E aí galera, aqui é o Cagodão com mais um vídeo de World for Craft, e de novo, eu gostaria de falar pra vocês que, desculpa por ter demorado, eu tava tendo problemas com tanto minha família, quanto meu pai, quanto minha saúde, tudo problema de saúde, eu precisei, sabe, ser aquela pessoa que faz tudo e se sacrifica, é assim, é a minha vida, mas tudo bem, passou, e agora a gente pode voltar, e eu tô devendo pra vocês várias coisas, o primeiro é isso que eu queria fazer, muito urgente, e já falando pro próximo patch, tá, já falando pro próximo patch, que não vai mudar muita coisa, na verdade, basicamente nada, Mas eu queria falar sobre o Monk e o Windwalker, a rotação básica, o que você pretende, o que você vai fazer, tanto pra raid, quanto pras coisas, e as escolhas que você pretende fazer com o Monk, certo? Então vamos lá, primeira coisa, vamos aos talentos do Monk e o Windwalker, ok? Vamos lá Não, antes disso, desculpa, eu vou explicar a Master do Monk e o Windwalker, porque a gente funciona basicamente a partir de Master, tá, o que que é a nossa Master? Toda habilidade que eu não repetir, ok? Toda habilidade que eu não repetir, automaticamente essa habilidade vai dar mais dano que eu não for repetida, ou seja, se eu passar a raid inteira, 8 minutos, só batendo, sem magias repetidas, tipo, eu começo com o Tiger Palm e depois Blackout Kick, e eu voltar pro Tiger Palm, tudo bem, eu só não posso dar duas seguidas repetidas, tá? Então, por exemplo, tá vendo? 40 mil, ó, 157, se eu der ela de novo, 104, porque baixou, porque eu repeti a habilidade, tá? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, legal Beleza Então, essa é a coisa que você realmente tem que aprender como Monk e o Windwalker O ideal é você nunca deixar, tipo, você nunca repetir uma habilidade, nunca, 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 e dá pra fazer isso Existem pouquíssimas situações que você quer repetir, mas assim, é 0,00, não faz, não repete, ok? Agora vamos falar sobre os talentos e por que esses talentos são importantes Na primeira linha, a gente vai ter o T-Burst, que é o Hadouken, então, a gente tem o I of the Tiger O Hadouken, 30 segundos de cooldown, você solta um negócio e dá dano na sua frente O I of the Tiger, toda vez que você dá um Tiger Palm, ele vai dar um touchzinho, e você se cura Essa aqui, ele não, é, desses três talentos, é o menos agradável, tá? Não vou falar que ele não dá dano, ele dá dano, tá? Mas e por que que ele é o menos agradável? Exatamente porque eu acabei de falar sobre a Master No momento que você coloca uma nova skill, tá? Essa é castada, então, digamos que essa é pra OE e essa é pra Single Target Vamos separar aqui, assim Quando você coloca essa outra habilidade, você pode encaixar esse T-Wave entre duas skills repetidas Então, digamos que eu queira soltar dois Blackout Kicks, tá? Eu solto um Blackout Kick, um T-Wave e outro Blackout Kick Eu não repeti essa habilidade, porque eu soltei uma outra habilidade entre essas duas Então, é muito interessante você ter essa habilidade nova pra você soltar entre essas duas Certo? É muito, muito interessante você ter Muito legal Na linha do 30, é uma linha de movimentação Eu, particularmente, a que eu mais gosto é o Tiger Slush Por que o Tiger Slush? Número 1, ele sai de Hoots e Snare Então, se você tem alguém preso, ou eu estou preso em alguma coisa, eu consigo tirar essa pessoa Número 2, não é só pra mim Isso é muito importante Porque tem pessoas tipo Priest, tipo DK, que não tem tanta movimentação assim E você acelera ou você ajuda um aliado, tá? Então, você anda mais rápido ou você solta pra essa pessoa se movimentar mais rápido O Celery é simplesmente você vai ter Ho mais vezes Sua rodadinha aqui mais vezes E você vai ter uma carga a mais Ou você solta e depois anda mais Isso aqui é pra quando você tem que andar Por um grande período de tempo atrás de alguém, digamos assim Não chegou a essa situação Digamos que um boss fique correndo de você Não vai acontecer isso Mas é essa situação, certo? Aí, a gente tem a linha do 45 A linha do 45 é a sua linha de regeneração de mana ou de T Eu vou começar pelo Power Strikes O Power Strikes, muitas pessoas dizem que é o melhor E em número, em número base, ele é o melhor A cada 15 segundos, o seu Tiger Palm vai dar um T a mais Ele dá 2, você solta Ele deu 3 Certo? A cada 15 segundos, isso acontece Super simples Não é nada mais simples do que isso Você pode soltar mais habilidades por mais tempo Num longo período da batalha Certo? Ou seja, digamos que em batalhas de single target Tipo Ursock, Nitendra Batalhas que são simples Eu recomendo o Power Strikes Tá? Eu recomendo o Power Strikes O Ascension Ele simplesmente aumenta o número de T Pra 1 Tá? Então, Power Strikes eu tenho 5 Ascension eu tenho 6 Certo? E aumenta a minha regeneração de Energy em 10% Atualmente, esse talento não é muito agradável Por quê? Mesmo sem ter Haste Tá vendo que eu tenho mil e pouco de Haste Dificilmente você fica sem Energy Por que isso? Porque você tem que aprender a trabalhar Quando você tem T E quando você não tem Tá? Então tipo, você gasta o Energy Tá vendo? Gasta o Energy, gasta o T Gasta o Energy Aí Ficha Fury Enquanto você tá com o Ficha Fury Tá subindo o seu Energy Pra daí você gastar de novo E ganhar de novo Certo? Então Atualmente O Ascension Ele não é muito agradável Simplesmente por quê? Regeneração de Energy Não é um problema para o Monk Certo? Porque você não quer Expamar uma Skill A sua rotação é uma coisa um pouquinho mais Pausada Mas ela é correta Em separação de Energia e T Energia e T Então Agora Não tem uma situação que ele é o melhor E aí O que eu gosto muito de usar Porque lembrando Eu gosto de controlar as coisas que acontecem com o meu personagem Porque isso aqui A cada 15 segundos vai acontecer Ponto Mas eu gosto desse porque Eu consigo controlar O que que é isso? É um minuto de cooldown No momento que eu clico Ele lota a minha energia E ele lota o meu T Tá? Então por exemplo Se eu gastar tudo aqui ó Vou ficar soltando Tiger Pong Tiger Pong Tiger Pong Tá Solta isso aqui Cancelo isso aqui Aí ó Tá vendo que eu não tenho energia Eu não tenho T Eu clico Pá Eu tô full de novo Eu reseto o meu personagem Então Na teoria Você tem um pequeno Um pequeno Um pequeno downtime Tá De Às vezes que você fala Se você esperar um ou dois segundos Porque você fala Puta acabou o Energy mesmo É aí que entra o Energizing Elixir Eu gosto muito dele E outra Ele é bom pra situações de Aoe Então Como hoje Mítica Plus É uma coisa que a gente faz bastante Então Hoje Se faz muita Mítica Plus Você consegue simplesmente fazer Serpente Kick Um Dois Aí um Serpente Kick Você usa o Elixir Aí outro Tá Porque ele é muito bom Exatamente por causa disso Eu gosto É uma questão de preferência Mas o Power Strikes Eu tenho que falar Que ele Gera mais T Numa É Em um longo período de tempo Tá A linha do 60 É a linha do CC Isso aqui não importa muito É Vou falar de boss de raid De novo Eu uso o Leg Sweep Que é um Stun em área É Isso é muito Muito bom Pra situações Ô tia Deixa eu abaixar o volume Que eu acho que tá alto Pra vocês Ahm Pera aí Ah tá Tá Porque É uma situação É Que em Dungeon É muito importante Você stunar os Hades Tá E mesmo que tem boss Que em Hades Que stunna É No Olhinho No Will Gnoth Então Stun é sempre Muito bem vindo No PvE Ok Sempre muito bem vindo Especialmente o stun De 5 segundos em área Então Mas aqui É uma linha do CC Deixa eu chegar Ahm Na linha do 75 De novo É a sua linha de sobrevivência Se você não quer pensar O Healing Elixir É o melhor Você simplesmente Quando você chegar em 35% de vida Ele recupera seu HP Se não Você simplesmente clica E recupera seu HP A hora que você quiser De novo Não influencia o seu DPS Ok Na linha do 90 Aí é que começa A complicar um pouco Para o Monkey Wind Walker Por que Eu digo isso Porque dessas 3 opções Infelizmente O Rushing Jade Wind Ele não 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 valia muito a pena Tá Ele realmente não valia muito a pena Mas eu vou explicar Uma coisa sobre ele aqui Tá E o Shuen Ele simplesmente Não está dando dano É uma pena Eu gosto de ter o Tigrinho Mas o Shuen Ele simplesmente Quando você solta Ele não está dando dano Mesmo no PTR Com as modificações Ele ainda Ele não dá um dano suficiente Para ser usado Então infelizmente É um talento Que eu realmente Não recomendo Em nenhuma circunstância Eu fico triste De falar Mas ele não serve Infelizmente Agora ele não serve Tá Beleza Mas eu vou explicar O Rushing Jade Wind Aqui O que é importante Você lembrar Do Rushing Jade Wind Ele gasta 1 de ti E você roda Deu cacete Tá Você roda assim Tá vendo E fica dando dano Enquanto você anda O importante O importante É que Quando você solta ele Ele aplica Essa marca Da garça O Mark of the Crane Que é o que aumenta O dano Do seu Spinning Crane Kick Tá Que eu já explico Na sua rotação de AOE É muito importante Isso é interessante O dano dele Ele É ok Não vou falar Que ele é ruim Se por acaso Você quiser pegar ele Para um AOE constante Que você tem que Constantemente Ficar batendo Em todo mundo Toda hora Ou você quer Aplicar a marca Da garça Em 20 Hades É ele que você quer Então digamos Que você está Sei lá Você está rushando O Nightbane Você Pega 20 bichos E você não tem como Estacar a marca da garça Porque Ela é single target Ela aplica nessas duas habilidades Que são individuais Só isso aqui Consegue aplicar Em tanta gente Tão rápido Ok Então Se você quiser um super Super AOE Você solta o Rushing Jade Wind Ó Agora Eu solto o Rushing Jade Wind E depois O Spinning Crane Kick Automaticamente Ele já está Com 100% De dano a mais Porque eu tenho Duas marcas da garça Ali Ok Legal E a gente tem O talento Que realmente É o melhor Em todas as ocasiões Que é o Hit Combo O que é o Hit Combo É a mesma coisa Que a sua Mastery Só que aumenta O seu dano O que acontece Todo ataque Consecutivo Que eu não erro Da minha Mastery Eu aumento 2% Do meu dano Estacando em 8 vezes Então por exemplo Vamos lá Ó Tá vendo 2 Aí Blackout Kick Aí Tiger Palm Rushing Isso aqui Só skill diferente 2 Aí 2 Aí 1 Aí tá vendo É simplesmente Um aumento de dano Em 16% É isso Ele aumenta O meu dano Em 16% E ponto Acabou Isso em AOE Isso em Single Target Então tipo Se eu der AOE Aqui ó 16% é mais de dano Batiu de novo Então Nessa circunstância O Hit Combo É muito bom Tanto pra Single Target Quanto pra OE E você consegue manter ele A batalha inteira É só você lembrar Da sua Mastery E você não errar A sua Mastery Certo? Então nessa linha Eu recomendo de novo O Hit Combo Porque ele é bom Pra todas as circunstâncias Mas assim Todas as circunstâncias Ok A linha do 100 Ela é um pouquinho Mais delicada Por que? Vamos lá O Hit Orbit É simplesmente Uma skill Que não está valendo a pena Tá? A Blizzard aumentou Um pouquinho O dano dela É uma bolinha Que vai começar A rodar em você Assim tá vendo E quando você Encosta num bicho Ele dá dano Tá deixa eu Tem que estar em combate Ó Ó lá Tá vendo 80 mil 40 mil É só isso Tá? É isso Tem 4 Orbs Você pode dar dano Em área Mas é basicamente isso Ela não vale a pena Porque ela não dá dano Tipo ela não compensa Ela não dá dano Tipo simplesmente não dá dano Tá? Então Ela é uma pena Mas é super bonito Se você está querendo Beleza Quer ficar na cidade Use ela É super bonito Vamos primeiro Falar do Whirling Dragon Punch Primeiro 23 segundos de cooldown Diminui com seu Rage Tá? Isso é importante E É um ataque Em área Dá o mesmo dano Pra todo mundo Em área Tá? Se tiver 10 bilhões De bicho Ele vai dar 300 Vamos arredondar Pra 330 mil Ele vai dar 330 mil Pra todos os inimigos Porém Você só consegue Soltar ele Quando Você tiver Com o Fish of Fury E o Rising Sun Kick No cooldown Então Se eu fizer Assim Fish of Fury Rising Sun Kick Ele habilita Tá vendo? Aí digamos que eu vou chegar aqui no meio Tá vendo? É uma série de golpes Que bate em todo mundo Nessa área Ok Vamos errar a idade agora Essa habilidade Ela é muito boa Ela Combina com o seu Com a sua Master Que é uma habilidade nova Você solta ela Ok E Ela combina também Com o seu Storm Urgent Fire Que é o seu Cooldown Lembrando que Essas habilidades Eu não vou explicar de novo Assim Porque eu já expliquei No meu vídeo de Monk Eu só tô explicando agora DPS Então Porque se eu soltar As minhas imagens Tá? Eu solto minhas imagens aqui Bati Elas também soltam A voadora Tá vendo? Todas elas Soltam a voadora Então Ela combina também Com essa habilidade Dá muito dano A realidade é o seguinte Esse chute Na simulação No DPS Tipo parado Sempre constante Fica paradinho Olhando o mesmo boss Por 5 minutos Ele dá mais dano Esse chute É o que dá mais dano Mas tem um porém Mas tem um porém Qual é o porém? Tá? Qual é o porém Se bem usado Se bem usado O Serenity Dá mais dano O que o Serenity faz? O Serenity é 1 minuto e meio de cooldown Você dá 45% a mais de dano E todas as coisas Que consomem ti São de graça E tem o cooldown Reduzido em 50% Isso é muito importante Isso é muito importante E eu vou explicar E eu vou explicar o do porquê E porquê que isso aqui Evento Tipo Porquê isso Eu digo se bem usado Dá mais dano Porque batalhas como Nitendra Ursoc 99% das batalhas de raid Você não fica 100% no boss Você se mexe O boss fica imune O boss desaparece Você tem que bater em raid Você volta Tem AOE Então esse aqui Quando você sabe usar Você consegue dar um burst Tão alto Que compensa O dano Do outro E lembrando que ele diminui O cooldown das skills Na hora que você usa Ou seja No momento que eu usar isso Junto com o meu Strike of the Wind Lord Fish of Fury Ele automaticamente Vai diminuir o cooldown Dessas duas skills E Lembrando também Que o meu Trace de artefato Diz que Quando eu solto O toque da morte 10% De todo o dano Que eu der Durante o toque da morte Ele vai acrescentar No toque da morte Ou seja De novo O meu Talento de artefato Complementa O estilo de jogo Do Serenity Ok Lembrando que o toque da morte É dois minutos Isso aqui é um minuto e meio Quando tiver um Vai ter outro Tá Então se bem usado Você consegue usar o Serenity E lembrando que O Serenity também vai bem Com trinkets Por exemplo De alquimia Que você Aumenta a agilidade Ele vai também com trinkets Se você sabe usar Aquele O Aqui O Memento Que ativa Nossa Você está vendo que o 48 Está mexendo Parece que está Com esquizofrenia 40 de Ali Que medo Olha os números Estão mexendo Esse aqui não está não Então Ele 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 é muito Ele vai muito bem Com esse tipo de trinket Tá Ele vai muito Ele gosta Desse tipo de trinket Agora Uma coisa que vocês Tem que entender Do Serenity É o seguinte Como ele reduz O cooldown das minhas habilidades Eu consigo encaixar Dois Rising Sun Kick Porque lembrando Ele fica Oito segundos O cooldown do Rising Sun Kick É nove e meio Só que ele reduz Então a minha rotação Dentro do Serenity Ela é muito simples Ela é Rising Sun Kick Strike of the Wind Lord Fish of Fury E Rising Sun Kick De novo Certo? Dá exatamente isso Rising Sun Kick Strike of the Wind Lord Fish of Fury Lembrando que é o Strike Primeiro do Fish of Fury Porque o Strike É instantâneo O Fish of Fury É challenging Então Enquanto você está Rodando o cooldown Do Strike of the Wind Lord Certo? Lembrando que A coisa mais importante A saber dessas duas skills É que Você precisa Esperar Os oito stacks Do Hit Combo É a única coisa Que você precisa saber Então A rotação Fica mais ou menos assim Você começa Tiger Palm Blackout Kick Tiger Palm Blackout Kick Você coloca o T-Wave Mais um Blackout Kick Tiger Palm Blackout Kick Touch of Death Dica o Serenity E faz Tá vendo? Que até eu errei Que eu esqueci Mas também dá Ó Dois Rising Sun Kick Certo? Olha lá Você vê aqui dentro E ó Tá vendo que diminuiu Ó Tá vendo que diminuiu o cooldown Nas minhas habilidades Ó o Strike of the Wind Lord Faltando 14 segundos E olha o Fish of Fury Já voltando Eu poderia soltar agora de novo E o Strike of the Wind Lord Falta 8 segundos Pra eu soltar de novo Então Dentro de um Touch of Death Eu consigo encaixar Todas essas habilidades Tá? Eu consigo encaixar Todas essas habilidades E Ele vai muito bem Com trinquets Como por exemplo Esse aqui de crítico Que eu tenho Que você estaca O crítico 10 vezes Antes de começar É só você não trocar de alvo Certo? Então Basicamente O Serenity Ele gira em torno disso E ele é muito bom Pra batalhas Que você começa com BL 90% das batalhas Vai 90% não Mentira Muitas batalhas Você começa Dungeon Você consegue usar o Serenity Junto com a OE Por que? Ele não gasta Tudo que você gastaria Não gasta Então você usa o Serenity Junto com o Spinning Crane Kick Depois uma skill Spinning Crane Kick Outra skill Spinning Crane Kick Outra skill Spinning Crane É muito forte E lembrando que Todas essas habilidades Estão dando 45% a mais de dano Tá? Então Vamos fazer aqui de novo A gente vai fazer É... Com o Touch of Death A gente vai esperar o Touch of Death Pra fazer Então lembrando Você pega os 8 stacks Do Hit Combo Pegou os 8 stacks Do Hit Combo Você dá o Touch of Death Liga O Serenity E dá Rising Sun Kick Strike of the Wind Lord Ou Strike of the Wind Lord Tanto faz Se você der os dois Não funciona Aí Fish of Fury Rising Sun Kick Antes de terminar O importante É esse Rising Sun Kick Antes de terminar Por que isso? Porque no nosso artefato A gente tem A passiva do Tornado O Tornado Kicks Que Rising Sun Kick Ele bate duas vezes Uma 100% E uma em 25% Então é muito importante Vocês fazerem isso Tá? Vamos fazer um pouquinho mais Vamos fazer longe Dessas pessoas Que elas estão causando Tá? Então vamos fazer Um pouquinho lento Tá? Um pouquinho lento Então ó Tiger Palm Black Out Kick Tiger Palm Black Out Kick T-Wave Black Out Kick Tiger Palm Black Out Kick Tá? Pegou 8 stacks Você dá Touch of Death Ligou Rising Sun Kick Strike of the Wind Lord Fish of Fury E Rising Sun Kick No final Tá vendo? Encaixei antes de terminar Já tenho Tudo de novo Rising Sun Kick Voltou de novo E olha quem tá voltando Tá vendo? Sem repetir a habilidade Na hora que volta O Fish of Fury Você solta o Fish of Fury Ai meu Deus Eu não vou ter nada Vou sim Ligo Ó T-Wave pra completar Tá vendo? Sempre usando Olha lá Não tenho nada Eu solto um Spinning Grand Kick Simplesmente pra não perder o Hit Combo Strike of the Wind Lord Rising Sun Kick Vai ter o Fish of Fury O Fish of Fury tem que soltar no cooldown E solta o Fish of Fury de novo Tenho Energy Gasta o Energy primeiro Rising Sun Kick Black Out Kick Espero o Energy subir A gente gasta um Tiger Palm Black Out Kick T-Wave pra completar Black Out Kick de novo Entendeu? Mais ou menos isso é a sua rotação O T-Wave Ele vai ser Coisas que você tem que Que você tem que lembrar Fish of Fury É no cooldown Voltou soltou É no cooldown E não me enche o saco Tá? Lembrando que de novo Dentro do Artefato A gente vai ter Uma habilidade chamada Transfer the Power Toda vez que a gente bate Com o Black Out Kick Ou Rising Sun Kick Ele vai dar Um stack disso aqui E ele estaca 10 vezes Tá? Ele aumenta em 30% O dano Do meu próximo Fish of Fury Com todas as contas Que eu fiz Em todas as situações Em nenhuma delas Vale a pena Você segurar os 10 stacks Pra depois soltar o Fish of Fury Tá? É muito melhor Você soltar o Fish of Fury No cooldown E os stacks Que você tem Você vai ter normalmente 5 a 6 Depende até um pouco mais É... Você consegue pegar Você não precisa Isso é só um bônus Pro seu Fish of Fury Tá? Não fica tipo Eu preciso pegar 10 stacks Você não precisa Você precisa soltar As suas habilidades Lembrando que O Spinning Cranny Kick Pode ser utilizado No Single Target Só pra você não Repetir a habilidade Como você viu Tem horas que eu usei O Elixir E o Spinning Cranny Kick Só pra eu não perder O meu Hit Combo Isso é muito importante Tá? E eu vou dar um exemplo agora Do AoE Junto com o Serenite Super simples Você tá batendo num bicho E tem vários em volta Liga o Serenite Spinning Cranny Kick Strike as a Wind Lord Spinning Cranny Kick Fish of Fury Vai acabar? Não Spinning Cranny Kick Rising Sun Kick E Spinning Cranny Kick De novo O número de O AoE Só que lembrando que isso Você vai Você tem que fazer isso aqui antes Ó Bateu Bateu Tá vendo? Por que? Você quer estacar A Mark of Cranny Tá vendo? Eu tô com 250% De dano a mais Porque eu tenho 5 marcas Entendeu por que Que o Serenite Ele vai ser Ele vai falar mais alto Que o Dragon Punch O Dragon Punch Em nenhuma circunstância Ele é ruim Ele não é ruim Eu não estou falando Que ele é ruim Só que o Serenite Quando ele é bem usado Ele é melhor Que o Reeling Dragon Punch E lembrando que também Que o Serenite Ele é muito bom Com poções Por que? Se você aumenta Os seus status Ou se você solta A Old War lá Ou poções Que você dá muito dano Num curto período de tempo De novo O Serenite Fala mais alto Certo? É basicamente isso Ficha ofurina cooldown Extractable de Lorde cooldown A rotação dentro do Serenite Não esqueçam Tá? Outra coisa Helix Tá? Na sua arma Quando você está jogando De Monk e Windwalker É muito importante Que você procure Helix como essa Eu não vou falar Que pouco importa Mas vale mais a pena Você ter uma Helix boa Do que uma Helix level alto Só se o item level For muito maior Tá? Só que você está buscando Eu só tenho essa No momento É... Na verdade eu tenho outra Eu também estou a guardar O que que eu tenho? Eu vou aumentar o dano Do meu Ficha of Fury Que é o meu dano principal Você vê o dano principal Do Monk e o Ficha of Fury E ele aumenta 5% Vale mais a pena Você colocar uma Helix Dentro desse talento Do Ficha of Fury Do que Uma Helix que tem level alto Só se for de novo E tem level muito, muito alto Ok? Então é isso Esse é o tipo de Helix Que você está procurando Se por acaso Você quiser Mais dano em Awe Você está procurando Helix Do Power of the Thousand Cranes Que aumenta o dano Do seu Spinning Cranning Kick Mas eu não recomendo Ok? Essa eu não 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 recomendo De verdade Aumentar o Energy Nunca é muito ruim Mas... Ok? E o caminho Que eu fiz Para o Artefato Ele é um pouquinho Mais longo Tá? É um pouquinho mais longo E eu também precisei Fazer algumas coisas Do PVP Eu fiz esse caminho Para a direita aqui Até chegar no Gale Burst Que é o Touch of Death Da esse dano a mais Tá? Mas normalmente As pessoas recomendam Você fazer este caminho Na esquerda Por quê? Porque esse Talento que dá Burst É muito forte Só que eu Estava um pouquinho Mais focado em Mítica Mais Em Mítica Mais Esse talento é melhor Por quê? Durante o meu Ficha Fury Você vai ver Vários ventinhos saindo Ó, tá vendo Que vem uns Monkeys voando Ó, tá vendo E ele Isso aí dá dano Em todo mundo em volta Então É... Eu optei um pouco mais Pela Mítica Mais Do que pela Raid No meu Monkey Certo? Então se você quiser Você vai por esse caminho Na esquerda Na direita Mas eventualmente Você pega os três Estates É super simples A arma do Monkey É super simples de entender Você vem pra cá Pega isso aqui Volta E pega o Rising Wind Porque realmente Dando o seu Rising Sun Kick Certo? Trinkets Vamos falar sobre Trinkets Número um Nunca vem da Trinkets A gente nunca sabe Quando a Blizzard vai mudar Ou quando Ah, desculpa Vamos falar dos status antes Os status do Monkey São muito simples Você quer Master Você quer agilidade em primeiro Agilidade é muito importante Pro Monkey Porque ele aumenta Todas as suas habilidades E bastante Nem todo personagem é assim Agilidade em primeiro lugar Em segundo Você quer Master Maestria Tá vendo que eu tenho 11 mil de Master É isso que você está buscando Maestria em primeiro lugar Segundo lugar É meio pau a pau Tá? Crítico e Versatility Ambos são muito bons Tá? O crítico Ele fala um pouquinho mais alto Que o Versatility O crítico ele fala um pouquinho mais alto Que o Versatility Só que ainda se você receber o Versatility Você quer Aí por último Você quer a aceleração Que é o Haste Porque isso Pouca coisa faz pra gente Mesmo se você tiver 20% de Haste Não vai adiantar Em absolutamente nada A única coisa Que vai fazer pra você É diminuir o cooldown Do Fish of Fury Tá? Por isso que a gente usa Trinkets Às vezes Como este Do Wursock Que dão muita agilidade Que é muito bom E dão Proc de Haste Porque Esse Proc de Haste Vai fazer você ter Mais Energy Só em alguns momentos Que é o momento Que você precisa E diminuir o cooldown Do seu Fish of Fury Eventualmente Tá? Esse Trinket do Wursock É muito, muito bom Esse Trinket do Boss de Carazão Também é muito bom Pra batalha Single Target Enquanto isso A gente vai ter O Memento O Fungerboda Ele é fantástico Se bem utilizado Por quê? Porque ele tem um Proc de Master Que dá de 4 a 5 mil Dependendo do nível do seu Procô Master Liga o Serenity E regaça o Boss Tá? Você vai conseguir aí Quase 15, 20% A mais de dano Simplesmente Por causa de um Proc Ok? Esse 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 Trinket Esquizofrênico Esse é o Trinket dos Cenários Tá? Heroic Warforged Ele Ele é ok Tá? Eu não recomendo ele muito Porque ele Número 1 Ele não dá agilidade Base Esse é o primeiro problema dele Segundo Os Procs dele São muito baixos É 2 mil Tá? É muito baixo Se você não tiver nada melhor Você use ele Tá? Mas ele não é muito bom O Trinket de Alquimia Ele é muito 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 bom Número 1 Ele dá Versatility Base Que é uma coisa que você aceita E número 2 O Proc dele é de agilidade E ele Proca bastante Especialmente no começo da luta Que é quando você vai usar O seu Serenity Então se você optar pelo Serenity O Trinket de Alquimia É algo que você quer Certo? Trinkets como Fount Countermeasures Da Vault of Ordens Mark of Dark Ghoul São Trinkets que você não quer Ok? Simplesmente porque eles não dão Agilidade Base Você não tá buscando isso E Temos Trinkets Também como por exemplo Esse aqui O Tiratons Betrayer Que é de Vault Ele é ok Por quê? Porque o Cooldown dele É 1 minuto e 15 segundos Ou seja Você sempre usa ele Dentro do Serenity E ele dá Agilidade Base A grande realidade É que ele dá Agilidade Base Que é o que você está buscando Nos seus Trinkets Tá? Ou você quer Proc de Agilidade Ou você quer Agilidade Base E mais alguma coisa Ok? Isso é basicamente O que você vai Usar com Trinkets No Monkey Wind Walker O que a gente vai ter? O Horn of Valor Ele é bom Porque ele dá Versatility Base Só que o problema dele É que ele tem 2 minutos De Cooldown Ou seja Ele é mais longo Que o seu Serenity E você não quer Atrasar o seu Serenity Eu não recomendo O Horn of Valor Tá? Se você E lembrando que Ele dá menos Agilidade Que O Trinket Alquimia Só que Por que que muita gente Por que que ele tá aí? Porque ele fica Por 30 segundos A duração dele é o dobro Só que lembrando que O nosso Burst Como Monkey Ele é pequeno Ele tem 10 segundos 8 segundos 8 segundos de Burst Então você não quer Você não quer Status por muito tempo Você quer muito status Por pouco tempo Sabe a diferença? Você entendeu? Você não quer 4 mil de agilidade Por 30 segundos Você quer 8 mil Por 15 segundos Que é o que O Gear Boda faz Tá? O Memento Ele faz exatamente isso Ele dá status Por 8 segundos Então na hora que você Encostar no bicho Já vai ter Algum tipo de buff Ou de crítico Ou de master Algo muito muito bom pra você Certo? Gema Master Socket Master Tudo que você quer Master Se você puder Aquele socket de agility Lembrando que é socket De agility primeiro E depois master Certo? Equipamentos Puramente isso O que que a gente vai ter Como lendário? Tá? Por exemplo aqui Eu tenho um lendário É só eu achar na bag Ele tá aqui Esse aqui Tá? Que aumenta a duração Do meu Storm Earth and Fire Que é a habilidade Que o Serente Entra no lugar Toda vez que eu gasto Um Ti Pra uma batalha longa E se eu for usar Ele é bom Problema desse lendário Que ele não dá master Ele dá bastante agilidade Ele dá 500 a mais agilidade E eu usaria ele Mas eu não gosto Porque eu não uso O Storm Earth and Fire No lugar do Serente Mas mesmo assim Eu poderia usar Só que eu prefiro O meu Certo? Mas ele é bonzinho Se você usa O Dragon Punch Ele é muito bom Ele é um dos bis Se você usa O Reeling Dragon Punch Porque ele vai aumentar A duração Da sua habilidade Outros lendários Que você gostaria de ter O Sinidaria De Symbiote Por que? Porque quando você Inicia a batalha É quando você dá o Serenity E se você inicia Com 30% De dano a mais Que é esse dotzinho E lembrando que ele dá Crítico e Master Os status são muito bons Ele acrescenta No seu Touch of Death Então O Sinidaria Também é um ótimo Trinket pra você Se você está procurando Desculpa Um lendário pra você Certo? Esse é o Reader Master's Forbidden Touch Que ele pode ser usado Uma segunda vez Antes de rodar o cooldown Também Porque ele aumenta O tempo Do seu Trait do artefato Como a gente já falou Certo? Esse talento Esse O Capacitor Emperor's Capacitor Que você estaca 20 vezes Depois de dar um raio Ele estava em 250% Ele estava dando Muito dano Agora ele está 125% Ele também é ok Tá? Ele vai aumentar 20 vezes 125% O dano Desse raiozinho Tá? Então o raiozinho Vai dar muito dano Muito dano Não é brincadeira Mas E o importante É que ele dá Crítico e Master Os status base Do equipamento São bons Muita gente usa também O Katsuo Eclipsido A bota Que ele reduz O custo do Ficha Furi Sinceramente Se você não tiver Nada melhor Use Porque ele dá Master Tá? Mas como ele dá Haste Eu não acho muito interessante E reduzir o custo Do Ficha Furi Não é algo Que eu considero Muito importante Tá? É ok Porque lembrando Que se você reduz De 3 pra 1 Você ganha 2 de Ti Que pode ser um Rising Sun Kick Ou 2 Blackout Kick Então querendo ou não É um aumento de DPS O Anel Que dá Haste Pra gente é inútil O Mark of the Legion Também é pra gente É inútil O Touch of Karma Dá 300% de dano É bom Porque ele dá Master Mas é Haste O Neck Dá bastante Master De novo É o que você quer Se você tem ele Por favor use E a gente tem O novo Trink O novo lendário Que vem no PTR Que ele dá Agilidade E status base Quando você liga Ele dá 700 Cada dano de fogo Pra todo mundo Isso aqui é super interessante Se você tiver Esse Trink Use Porque ele dá Muita agilidade Também base 2300 de agilidade É muito Muito nice Certo? Ahn É isso Basicamente É Esse é o nosso O guia de Monkey Wind Walker Espero que vocês Tenham gostado Tá? Lembrem-se que Grande parte das coisas Do Monkey Depende muito É bom você aprender Todo o seu kit Como todas as classes Isso é muito importante Pra você aumentar O seu DPS Mas lembrando que Basicamente A gente separa Entre Se você usa Really in Dragon Punch Ou Serenity No seu combo O resto é meio Que um padrão E lembrando que Lembrando na primeira linha Te Burst pra OE Te Wave pra Single Target E na linha do 45 Vê o que você prefere O Elixir Ou Power Strikes Certo? Então é isso Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E Valeu